Sejam bem-vindos a mais um Além da Make Imperdível, que hoje recebo um ícone e um colega de trabalho. E aproveito para dizer para vocês que o que levamos dessa nossa trajetória chamada vida são as amizades e as conexões que fazemos. Você tem dado importância para as suas verdadeiras amizades? Para as pessoas que realmente importam para você? Fica a dica, hein? Oscar Pardini, paulistano do bairro da Lapa, começou a trabalhar muito cedo, aos 13 anos de idade, como office boy, metalúrgico no setor automotivo, setor de refrigeração, até secretário executivo no Rotary International. Olha só! Em contrapartida, também começou a se apresentar nas noites paulistanas, em bares, eventos, em uma época em que não tinha esse humor com imitações, sátiras, piadas e paródias na noite paulistana. E foi nesta mesma época que cursava a faculdade de engenharia química na Oswaldo Cruz, quando começou a ter seus primeiros contatos com a rádio. E em busca de sua regulamentação na profissão, disputou uma vaga no único curso do Brasil que regulamentava essa categoria. Ou então, sua única opção seria a faculdade de comunicação. Bom, se formou em primeiro lugar na turma, como locutor, apresentador e animador. Aí, ninguém mais segurava esse talento, né? Daí pra frente, vocês já sabem, passou por vários programas de TVs, vários quadros onde era protagonista, como, por exemplo, Portuga Legal, Pegadinhas do Faustão, vários programas de rádio. Se uniu a um dos primeiros grupos de comédia, no qual ele está até hoje, que é o Café com Bobagem. Enfim, muita história, muita vontade de fazer rir e muita competência, né? Vamos falar a verdade. E é por isso que ele está aqui, hoje, no Além da Make, pra nos inspirar com a sua história. Seja bem-vindo ao Além da Make, Oscar Pardini. E hoje eu estou aqui com ele, tenho a grande honra de receber o meu amigo querido. Acho que eu posso te chamar de amigo, né? Pode, e eu te chamo de querida também. Um amigo que o SBT me deu e que a gente está há muitos anos aí, muitos projetos, né? E hoje ele está aqui comigo, olha só que honra. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, a Recíproca é verdadeira. É um prazer estar aqui com você. Quando a gente está com uma pessoa querida, amada, que a gente tem uma história com a gente, né? Tudo fica melhor. Obrigado por estar aqui com você. O Scar Pardini, gente, olha só. Obrigado. Bom, você sabe que se você está aqui no Além da Make, é porque a sua história inspira muitas pessoas, né? Você sabe disso, né? Acho que você tem uns aninhos aí, né? De carreira aí, vamos dizer. É, eu comecei agora. Comecei um pouco, não é com essa história não. Eu sou velho, eu sou moleque sênior, tá? É lógico, hoje em dia é sênior. Hoje em dia as pessoas não ficam velhas, elas ficam, como é que fala, gente? Esqueci o nome agora da palavra. Maduras. Maduras ficam... Experientes. Experientes, é isso aí, Flávia, me ajuda. A conte do programa, hoje você aguarde, viu? Ah, é? Você nunca passou por isso na vida. Isso eu tenho certeza. Vamos ver, hein? Todos esses anos de carreira. Vambora, tenho certeza. O que tiver que acontecer aqui, eu tenho certeza que vai ser ótimo. O que tiver que acontecer aqui, eu tenho certeza que vai ser ótimo. É nóis. É nóis. Bom, Pardini, você, além de ser um humorista, né, que fez parte dos sonhos aí de muitas pessoas, né, porque você imagina o quanto de pessoas que você inspirou para se transformar em humorista, né? Você foi uma das primeiras, da primeira leva, assim, na televisão, na rádio, né? E você sempre sonhou, desde criança, em ser humorista ou não? Não, exatamente. Eu sempre fui palhaço, sempre fui bem-humorado, né? Mas acontece que, como eu já expliquei em várias entrevistas, uma coisa assim, para a geração mais recente, é difícil para eles entenderem, né? Para você que é nascido aí dos anos 80 para cá, é um pouco mais difícil, mas para quem é mais velho vai entender. Nos anos 70 para trás, eu sou nascido, não tenho nenhum problema com a minha idade, né? Não tenho nenhum problema. Eu sou de 78, encaixa onde aí? Eu sou de 58. Você é de 80 e 80 e eu estou ali. Não, sabe por quê? Eu digo assim, veja bem, dos anos... O meio artístico só começou a ganhar uma cara nova a partir dos anos... Começo dos anos 90, final dos anos 80. Quebrar um pouco mais do tabu, porque era uma coisa meio marginalizada, né? Que é muito aquela parada, porque o teste do sofá, porque não sei o quê, e... A minha família sempre, como tantas outras famílias, oferecia uma resistência... Ah, eu queria perguntar uma coisa. Mas já, Flávia Salim? Mas fiquei curiosa. O quê? Você já fez o teste do sofá? Não, eu não fiz nem o do sofá, nem o da farinha. E fez, ele não vai contar. Não vai contar o da farinha. O teste do sofá... Não conheceu o da farinha. Como é que funciona o teste do sofá, então? O teste do sofá que eu fiz foi o seguinte, aproveitando a palavra, eu passei no teste de dramaturgia de uma equipe do Palmeiras, que estava sendo formada, uma equipe de teatro no Palmeiras, eu era moleque. Então, só para dar um exemplo para vocês, meus pais não deixaram. Eu cheguei em casa eufórico. Falei, pai, passei na peneira, vou fazer teatro no Palmeiras. Meus pais falaram, não vai não. Falei, como? Por quê? Não, porque você vai estudar. Falei, mas eu vou estudar. E aí tinha que viajar. Não era visto como uma profissão. Não, porque eu montar um elenco para viajar com o espetáculo, né? E você falou do sofá, porque se passava num lugar e eu fazia o papel de um garoto que só ficava vendo televisão. E eu passei nesse papel, que era um moleque preguiçoso, que não queria estudar, que não queria nada. Eu só ficava em casa vendo televisão e comendo doce. Aonde? Eles iam me encher de enchimento. Eu era magrinho para fazer um gordinho, né? E eu tinha que falar com o e-mail assim e tal e tal. E eu tinha passado. Eu entrei em tantas outras crianças e eu tinha passado nesse sentido. E tinha que ser um gordinho engraçadinho, né? E eu passei e meus pais não deixaram fazer. E essa cena era onde? Bom, era o peneiro de teatro para o Palmeiras. Não, especificamente você ficava onde nessa cena? No sofá. No sofá. Tá aí. Tá explicado? Fazer o teste do sofá. Esse foi o teste do sofá. O sofá dele? Mas de inocente, né? Tá vendo? Tá vendo? Só. Então você já era engraçado desde criança. Ah, sim. Engraçado, né? Mas gozado não, hein? Eu misturo as coisas, hein? Eu misturo os conceitos, hein? Eu misturo os conceitos. E aí o que acontece? É assim, eu... Quando era moleque, eu ficava na noite, sabe? Eu ia nos... Quando começaram a onda dos barzinhos em São Paulo, a gente tinha o quê? Tinha os chamados crumers, que eram os músicos, na verdade, né? Tinha os violonistas, tinha as bandas, né? De MPB, principalmente. E contar a piada na noite era uma coisa super nova. Não tinha isso aí. Então quando começaram a surgir os primeiros bares, que foram no Henrique Schalman, em Moema... E aí você estava com quantos anos? Ah, uns 16. Peraí. Na verdade, eu comecei a escrever o jornalzinho do meu ginásio. Pra mim, eu fazia o jornalzinho da classe. Passava no mimiógrafo, zoando os professores, os alunos, e distribuía pra todo mundo. Aí pegou essa onda, comecei a fazer de outras classes. Aí fazia o jornalzinho da escola. E aí foi indo com essa onda, com essa parada, e... Sem entender, você já estava indo pro meio artístico, né? Estava indo, é. Mas eu sempre tive essa coisa assim, eu sempre fui muito bem na área de exatas, embora que... Eu sempre fui o melhor aluno de português, de redação, de composição, dessas coisas todas. Tinha facilidade pra escrever. Mas eu mesmo acabava tendo preconceito com o mundo artístico, porque eu ficava inseguro. Porque todo mundo... Todo mundo falou... Era o que você tinha de... As pessoas... O que falavam na sua volta, né? Isso durou muito, esse preconceito, porque... Você vê que eu fiz dois anos de cursinho lá na frente, pra prestar exatas. E no ano que eu peguei exatas, eu peguei engenharia química, peguei matemática na USP, na PUC, e peguei a primeira turma de análise de sistema na FASP, que era a Faculdade de Administração São Paulo. E aí eu fui fazer engenharia química. Fiz dois anos e meio de engenharia química antes de ir pro jornalismo. Eu fui pro jornalismo por quê? Porque durante a época da engenharia química, todos os eventos que tinha na Faculdade de Oswaldo Cruz, era eu que apresentava. Eventos que... Pra calor, os eventos de shows, tal. Eu que apresentava. E brincava durante os eventos e tal. Já tava ali, já tava na veia, né? Já tava. E aí, ali dentro, eu conheci uma pessoa que era irmão de um radialista, que me levou lá pra rádio. E o cara queria que eu trabalhasse na rádio. Aí eu fui fazer um curso em Santos pra tirar a DRT de radialista. Na época, você só podia ter essa regulamentação com esse curso ou sendo jornalista. E aí começou esse envolvimento, até que em determinado momento eu tranquei a faculdade de química. Foi irônico. Dois anos de cursinho pra entrar naquela coisa. E aí eu prestei três faculdades. Prestei a primeira turma de rádio e TV da USP, a primeira turma de rádio e TV da FAP e prestei jornalismo na Casper. Peguei as três, né? E aí? E aí eu fiquei na Casper porque as outras duas, uma era vespertino e a outra era matutino. E eu precisava continuar trabalhando pra pagar meus estudos. E não consegui nenhuma das duas passar pra de noite. E a Casper eu peguei no noturno. Aí eu fiz a Casper, Líbero, e segui, fui dando mais vazão pro mundo artístico e rolou. Acabou de rolar. Mas você vê, demorou. Hoje você tem a molecada aí com 16, 18 anos bombando, né? Eu, quando comecei a fazer sucesso... Mas é muito bom você falar sobre isso, porque entra a questão de... Ah, porque é humorista, porque não teve... Ou virou artista e não estudou, né? Olha só o quanto que ele estudou pra chegar onde ele chegou. É, pra você ter uma ideia... Eu acho que é muito bom falar isso pros jovens também de hoje, né? É, por exemplo, eu fazia coisa na noite, eu cantava, brincava de cantar, né? Cantava, contava piada, fazia paródia, mexia com todo mundo. Mas eu trabalhei no show de rádio com os temas são girados, que era um programa no esporte. Mas eu fui explodir, a primeira chance grande foi na Pan, na época do Djalma Jorge, em 1986. Numa época que a gente não tinha rádio satélite aqui. E o sucesso foi grande, porque a gente era a equipe de humor da Pan, que chamava. Era eu, Zé Américo, Rosana Herman. Já era o Café com Bobagem? Não, não era. Mas era um sucesso tão grande na Pan, que as rádios vinham do Brasil todo pra comprar esse material. Pra ter o Djalma Jorge, pra ter os quadros da programação da Pan. Na programação, não tinha... não é que nem hoje, que é rede de rádio, não tinha. Internet também, né? Hoje em dia veio facilitar muita coisa. Então, mas não tinha internet, não tinha rede de rádio, né? E quando isso aconteceu, eu já tinha 28 anos. Você vê o que eu tive que... Tempo, né? O tempo que você teve que... Eu tive que escalar. A molecada hoje faz sucesso com 17, 18 anos na internet. Mesmo participando de programas de rádio, porque o rádio é rede, etc. Mas o que significa pra você fazer parte, você olhando toda essa trajetória, fazer parte da história do humor, né? Da história do humor, tanto da rádio quanto da TV, enfim. Ah, é a minha recompensa. Eu costumo dizer pras pessoas, sem querer me estender muito, mas eu acho que quando a gente fala de dinheiro, a gente fala em moeda, mas eu acho que moeda não é exatamente o conceito de dinheiro. Moeda é qualquer coisa que pague, que te dê o retorno. Existem várias formas de pagamento. Pagar é uma coisa que te complete, que faça valer a pena o que você faz. E o que faz você valer a pena o que você faz nem sempre é o dinheiro. Porque a gente tá cansado de ver pessoas no Brasil e no mundo que são ricas, milionárias, trilhardadas e tem uma vida, perdão de falar, mas de bosta. E a gente tem gente aí que mora na favela, nas comunidades, e que é feliz tocando samba e tomando cerveja a tarde inteira. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, assim, a coisa mais importante pra mim é esse legado. Encontrar pessoas que dizem pra mim, ou você não fica chateado, mas de puta, cara, assina pra mim, deixa eu tirar foto, cresci ouvindo você. As pessoas acham que eu vou ficar chateado porque estão me chamando de velho. Talvez não, eu me sinto orgulhoso, entendeu? Posso dizer algumas pessoas aqui muito famosas hoje que cresceram ouvindo a gente e que eu acho demais. Falar, pô, me inspirei em você. Paulinho Bogó. E como você se sente quando eles chegam e falam assim, nossa, me inspirei em você? Você tem essa noção de quantas pessoas você se inspire? Não, quantas pessoas não dá pra saber, mas, ó, Paulinho Bogó, Alexandre Porpetone, primeiro personagem do Danilo Gentili no CQC que bombou ele, repórter desinformado, era inspirado no meu repórter desinformado, depois se tornou repórter português, que virou portuga legal no Gugu, né? Eu entrevistei o Fábio Porchat no programa que eu fazia aqui na TV Osasco, também transmitido pela ComBrasil pra todo o Brasil, e jamais eu esperava ouvir o Fábio Porchat, ele falou que o Café com Bobagem foi a minha inspiração, entendeu? Ele era filho de redator, o pai dele era político, mas também era redator, era roteirista, ele falou, mas a minha veia do... o meu veio do Café com Bobagem veio de ouvir o Café com Bobagem, de ouvir vocês no rádio. Quando a gente sabe da nossa história, da nossa qualificação, da nossa experiência... É reconhecimento, né, Pardinho? Mas a gente se ressente de que no mercado profissional, hoje, isso não conta mais absolutamente nada. Sim. As pessoas não veem a sua história, não veem o seu passado, não veem a sua competência, mas hoje, entendeu? O cara pega o... o cara que tá ali com todo respeito aos cinegrafistas, aos câmeras, aos iluminadores, mas manda o diretor embora e pega o cara que não é nem assistente de diretor, que é o cara que tá lá no corte de câmera, e fala, meu, dá pra você... Quanto tempo você tá no corte de câmera aí, meu, será que dá pra você assumir a direção do programa aqui? Não tô falando mal dos diretores, não é isso. Eu tô falando que as TVs chegaram a um nível profissional que os caras veem caixa, os caras não veem mais talento. Então, por exemplo, você vê hoje a Globo, o que é importante pra ele numa seleção? Antes você chegava, era a interpretação, era o timing do ator, da atriz, era a interpretação mesmo, né? Eu tô te falando porque eu passei por isso, eu fiz oficina. Esse final de semana, assisti um filme chamado Hostilzões, tá? Eu acho que vocês deveriam assistir, e fala muito disso tudo que você tá falando, deles pegarem uma empresa empresa de três homens muito maduros, e colocar lá uma molecada que faz exatamente isso. Quantos seguidores, o que é isso, o que é aquilo. Eu vim do mundo muito diferente do teu. Tô aqui porque disse sim pra uma oportunidade que a Cláudia me deu de estar fazendo aqui TV com vocês. Mas eu vim do mundo corporativo. E essa injustiça que você diz que vê, eu vi muitas vezes também. Pessoas com muito menos experiências atuarem em algo que a gente estudou, que a gente tinha experiência, e às vezes afundarem algo que vinha dando certo, né? Eu fui ouvinte do Café com Bobagem. Obrigado. Mas adorava, mas não vou dizer minha idade aqui pra vocês não. Você fala com toda a sua honra aí, mas eu não vou dizer não. Mas quero falar uma coisa pra você. O que mais te magoa de toda essa história, da sua trajetória, disso tudo que você tá dizendo aqui pra nós, o que deixa uma mágoa dessa mudança de mundo, né? Essa mudança de valores. O que deixa a mágoa da mudança de valores não é a mudança de valores em si. Porque o mundo muda de valores constantemente. E cada vez a gente tem que estar preparado pras mudanças de valores cada vez mais dinâmicas, cada vez mais rápidas. Mas é que as pessoas que convivem conosco dentro dos mesmos valores que nós temos, elas parecem que elas têm medo do mundo. Eu tenho uma visão diferente. O Café com Bobagem existe há 35 anos, porque dentro do nosso parecer, cada um de nós, com seus talentos, ou até com as suas limitações, abre espaço pra cada um dos outros acrescentarem dentro do grupo. ninguém vê ninguém como concorrente, ninguém vê ninguém como rival. E o que eu sinto muito é que em programas por onde eu passei e colegas, quando eu digo eu, eu tô falando de colegas também, a gente sente essa dificuldade que os superiores, eles têm medo, por algum momento, de deixar de ser superiores. em vez de a pessoa se sentir nobrecida de ter aquela pessoa no seu time, ela se sente acuada. Sua carreira foi marcada por imitar grandes nomes, né? Você tem noção de quantos você tem, quantos você imita? Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho, porque assim, eu comecei fazendo só a parada de imitação. depois eu comecei a me apaixonar um pouco mais pela parte técnica de criar e escrever e criar personagens e criar situações para gravar coisas engraçadas. São números aí, né? Ah, sim, mas é muito, é muita gente, mais de 100, sei lá, mais de 150. Eu era pequeno, eu fazia, por exemplo, Walter Abrão, Geraldo Bretas, Ibrahim Suede, esses caras que não estão mais nem conosco. Olha, depois vai ter um momento, eu não vou te pedir para imitar, mas depois a gente vai ter um momento aqui que eu vou querer que você faça algumas imitações. O Papa João Paulo II, que era um cara super empático, uma entidade, era um símbolo do catolicismo, na época onde eu ia, os caras falavam faz o Papa, faz o Papa, faz o Papa. Mas você não vai fazer agora. Ele era o Silvio Santos da igreja. Você não vai fazer agora. Não, não vou fazer agora. Porque a gente vai rapidinho para um break e já volta. Até já, irmão. Sai daí. Até já. Nesse mundo pós-pandêmico que nós vivemos hoje, a gente sabe que o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico e o equilíbrio mental ficou muito largado. E uma maneira que a gente tem natural de fornecer uma ideia, uma sugestão para que você consiga reconquistar esse equilíbrio é através da aromaterapia. A gente vem trazer aqui dicas para vocês, para vocês conseguirem se reequilibrar e se nutrir de algo natural. É uma solução natural que pode te trazer muitos benefícios. Eu vou falar aqui especificamente de três óleos que eu gosto muito de usar e recomendar. O principal deles é o lavanda, que é um óleo essencial que ajuda muito no relaxamento, nos trazer muita serenidade. Ele é um óleo que eu gosto muito de usar aromaticamente para a recuperação do sono, aquele sono reparador que a gente tanto precisa hoje em dia e sempre. O peppermint é um óleo que nos ajuda durante o dia, é um óleo que ajuda a gente a focar, concentrar, a trazer abertura nas vias aéreas para poder ficar no momento presente e trazer todo esse frescor e essa pontualidade que a gente precisa. E aqui a gente tem o óleo essencial de limão siciliano, o lemon, que ele é altamente detox, tanto uso aromático como uma das maneiras que a gente tem de usar os óleos essenciais da Adoterra, que são óleos certificados, puros, que é via ingestão, ele traz a melhora na nossa digestão para todo mundo ter um dia mais equilibrado, com mais benefícios colhidos e você dormir com mais tranquilidade. Voltando do intervalinho, mas agora a gente vai falar um pouquinho de uma história. Eu estou sabendo agora que você está em novos projetos, né? Sua parte na comédia aí a gente já sabe de cor, depois eu vou entrar em alguns detalhes com você. Mas eu queria saber uma história aqui. Que história é essa de cinema? Que história é essa de... A história de um rapaz chamado Roger? O que é isso, Cardini? Explica aqui pra gente. Eu vou contar essa história e eu sugiro que você o traga, porque é uma história fascinante. É um exemplo de vida, é uma lição de vida. Eu gosto muito de... Eu acho que... Eu acho que a gente não passa aqui por essa vida à toa, né? Não. Eu tenho uma coisa que eu chamo de trilogia do bem, que eu digo que na vida o que mais faz bem é você estar bem pra fazer o bem. Sim. E eu me sinto bem, assim, ajudando as pessoas que eu posso ajudar. Ajudar a pessoa não é só com dinheiro, não é? Ajudar uma palavra, uma atitude. Eu acho que uma tentativa de ajudar alguém você já está ajudando. Sim. Porque hoje ninguém quase tenta ajudar ninguém. E eu tento ajudar as pessoas dentro da possibilidade. Esse Roger Chedi foi um rapaz que passou por uma entrevista no Café com Bobagem como convidado e eu não o conhecia. Mas eu fiquei sensibilizado pra história dele. Ele é um ex-multi-atleta Olímpico do São Paulo com dificuldade de locomoção bem limitado e ele contou a história dele. Então, vou resumir pra vocês porque é muito longo. Sim. Mas ele é o único caso do mundo. Ele ficou 17 anos com o pescoço quebrado. Primeiro, o único caso que ele não morreu. E segundo, que ele ficou 17 anos, né? E ele sofreu um acidente um trauma um trauma postural durante um exercício um treinamento com o treinador dele e ele tava fazendo uma flexão o treinador tava forçando a flexão perdeu o equilíbrio caiu em cima a cabeça dele virou estralou travou foi pro hospital tratou e tal depois ele voltou a treinar. E se passaram muitos anos e aí ele começou a ter uns sinais que não sabia o que que era. adormecia uma parte do corpo adormecia a outra adormecia foi tratar disseram que ele tinha um pinçamento na coluna aí tratou fez o tratamento voltou apagava uma parte apagava outra bom então pra resumir pra vocês até o momento que começou ficar muito constante isso e aquelas coisas que é só da vida e de Deus ele foi parar no médico que ele tinha que parar e esse médico fez exames que ele nunca tinha feito e o médico chamou ele detectou e falou meu amigo o que que você fez você tem o pescoço quebrado ele falou como você tem como assim isso depois de quanto tempo 17 anos meu Deus ele ainda era atleta como assim não você tem uma fratura grave na cervical e uma compressão da medula que não tem o que fazer aí perguntou pra ele pediu pra ele se lembrar foi remontando no tempo ele lembrou desse acidente e assim pra resumir pra vocês o médico falou pra ele olha eu tenho duas duas conclusões nenhuma delas é favorável pra você se você deixar essa 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 dificuldade de distribuição de estímulo neuromuscular vai se vai se deflagrar tá então isso daí vai se irradiar pro corpo então vai aumentar 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 até o momento que você vai deitar você vai ficar vegetativo vai ter até dificuldade pra comer e o último músculo a parar é o coração então você vai vai falecer e falei se você operar em uma cirurgia que a gente nunca fez é delicadíssimo perigosíssimo e você tem mais de 97% de chance de não passar na cirurgia e o médico falou eu como médico não posso dizer que você deva operar né ou que você não deva operar então é uma decisão muito difícil tem que ser sua da sua família e aí ele ele resolve ele ficou naquele drama até resolver que ele tinha que operar e ele pediu dois meses pro médico entendeu nesses dois meses ele separou 45 dias pra fazer tudo que ele queria com o melhor amigo dele que era o irmão faleceu recentemente também o René e aí ele viajou fez alpinismo um salto de paraquedas e os últimos 15 dias mas aí ele ainda estava tendo os movimentos dele normais tudo isso com algumas falhinhas e aí os últimos 15 dias ele se despediu de todo mundo porque ele tinha certeza que ele ia morrer se despediu da delegação técnica dos treinadores do São Paulo dos atletas da família dos amigos 15 dias se despedindo do mundo e aí ele foi pra cirurgia e passou né só que ele ficou tem as suas limitações mas é uma pessoa super de bem com a vida super grato de estar vivo sim e ele ele dá palestras sobre essas motivacionais ele é super grato de estar vivo ele tem um livro que conta a sua história e por incrível que pareça com toda limitação ele é personal trainer ele tem as dificuldades bem acentuadas de locomoção mas ele é personal e aí quando eu soube essa história eu falei pô fiquei muito sensibilizado a vida dele é bem modesta e mesmo com tudo isso ele é um cara super grato à vida e ainda ajuda a manter três sobrinhas e onde entra o cinema nisso? entra o cinema que nessa tentativa de ajudar ele eu fui atrás de programas pra ajudar ele a fazer mais palestras vender livro e a gente tava com o nosso nós na firma na Bandeirantes eu cheguei pra um diretor da Bandeirantes e falei olha eu sei que você deve ouvir milhões por dia desses apelos mas eu queria ver se você podia levar em um programa pra mostrar o livro pra montar eu sei que é difícil porque você deve ter 100 pedidos por dia eu falei não é eu queria que você não é qualquer história eu queria que você desse uma chance de ver como é um caso diferente aí o cara foi muito gentil e falou mas eu não sei toda hora tem coisa assim mas me dá uma aí liguei correndo pro Roger pedi link pedi tudo material e dei pro diretor mandei pro diretor aí passou os dois dias a gente ficava uma semana inteira gravando lá em São Bernardo você ficava conosco e aí no intervalo do programa o diretor me pegou pelo braço lá e falou pô Pardini vou te falar uma coisa cara você não consegui eu vi as suas coisas e eu não consegui dormir né eu falei por que? ele falou é porque é muito forte o material fiquei muito chocado muito sensibilizado aí ele falou você tem como marcar uma reunião com esse seu amigo será que ele consegue liguei pro Roger falei Roger dá pra marcar uma reunião foi marcada essa reunião e aí foi esse diretor da Bandeirantes que era legal do outro setor da Bandeirantes também uma diretora da Bandeirantes fomos nessa reunião e quando chegou lá ele já levou o cineasta que é também um produtor musical um cara super premiado que é o Walter Neto e quando chegou nessa reunião eles anunciaram pra ele falou Pardini trouxe essa sua história e a gente ficou super sensibilizado apresentou o Walter Neto falou Walter já está até pensando na música tema do filme nós vamos transformar a sua história num filme de cinema né e aí começou aquele negócio aquela comoção geral e aí eu falei gente obrigado tá entregue o Roger ele falou não tá entregue não eu falei não tá entregue sim minha missão tá cumprida aí começou aquele todo mundo não 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 aquele não recíproco não falei não gente já recebi minha recompensa já ajudei ele agora daqui pra frente é com vocês aí não não aí passou acho que uns 15 dias 20 dias me chamaram na produtora o diretor e o Roger aí o Walter falou o Roger não abre mão se você não quiser não tem o filme você tem que fazer o filme aí eu falei não então eu faço mas eu não quero ganhar nada aí o Roger não você tem que ganhar tem que fazer não não então vou fazer mas eu não vou assinar nada você vê o que você aí eu falei não então dá o meu dinheiro pra um fundo de pesquisa ele também não quis ele falou não você tem que ganhar alguma coisa porque você é o padrinho da história assim eu fui parar sim no filme sim e aí eu ia ser o pai dele depois ele entendeu que eu deveria ser o cara que ele teve uma passagem depois de operado que ele desanimou ele achou que ele ia morrer e o enfermeiro o cara que segurou a onda com ele e agora eles entenderam até o momento pelo menos eu vou ser esse cara que fica cuidando dele no filme e que depois no final do filme devolve ele pra família né é uma história bonita e o elenco o elenco tava fechado era pra ter gravado o filme em maio é um elenco porrada mas acontece que um patrocinador que era o principal em questões financeiras saiu e até eu queria aproveitar a oportunidade porque sei do alcance do seu programa e dessa rede e gentilmente dizer que eu não sou produtor do filme mas a produtora tem todas as leis de incentivo cultural ao alcance quer dizer a empresa que participar disso ao invés de pagar imposto de renda abate no imposto são leis de incentivo cultural e contribui com esse feito fantástico que é registrar esse é um documento histórico né e tá faltando um ou dois patrocinadores pra fechar então quem se alguém tiver interessado em participar então é isso gente vocês que estiverem interessados em participar em fazer parte da história né porque esse filme vai entrar provavelmente é do Roger Roger Chedit tá no Instagram arroba roger a gente vai deixar as redes aqui embaixo então vocês que quiserem saber mais ou até entrar em contato com o Pardinho que ele orienta vocês também pelo direct vai estar todas as redes aqui e é sobre isso né é sobre fazer a diferença né Pardinho é nós temos um quadro que se chama Vamos Além como todos já sabem nesse quadro a Flávia Salim vai falar de uma maneira mais técnica assim porque ela é uma Master Coach né eu sei sobre tudo que ela ouviu aqui de você tá preparado pra ouvir a gente nunca tá né da Flávia ainda então eu sei a fama dela mas vamos lá vamos além com Flávia Salim eu ia dizer pra você você é uma caixinha de empresas eu acho que você já ouviu isso muitas vezes já vi então vamos lá é o cara era pra ser engenheiro químico rodopiou várias e várias universidades de renome ele não queria qualquer universidade os pais dele nem queriam que ele fosse pra esse meio artístico também né numa época que parecia que o artista era marginalizado você tentou fugir mas tentou mesmo fugir mas a sua veia o seu chamado sempre vinha e te pegava de alguma forma você disse aqui pra nós eu tenho muita fé é fé mesmo é fé o que você tem porque você tem coragem abessa né de ligar na emissora do homem fingir que é o homem e colocar tudo a perder ou a ganhar como foi o que aconteceu com você você hoje mostra pra nós que viveu muitas histórias e tem coragem de falar abertamente tudo isso que você fez será que hoje você ainda tem coragem de abrir mão de tudo isso que você viveu pra de repente voltar atrás e viver uma história completamente diferente tá na cara que não tá na cara que você tem muito orgulho da história que você vive tá na cara que você fala desse seu legado com muito amor e muita paixão tá na cara que você tem orgulho e não é pelo dinheiro que você ganhou ou pela falta que ele faz ou pelo que ele pode vir a fazer por você não você é aquelas pessoas que tem paixão pelo que vão dizer de você pelo que você pode transformar na vida das pessoas e você transformou com certeza muitas vidas essa lista enorme de comediantes que você falou por quê? porque você nunca se preocupou com dinheiro continua assim porque você teve esse chamado e esse chamado é pra poucos fazer rir com originalidade mas também olhar pra história de alguém com tanto amor e falar e atrás correr atrás de um filme sobre a história de outra pessoa e ainda não querer nada em troca isso faz parte de alguém que tem um coração um coração no peito maior que esse símbolo de um capitão aí continua assim você vai ainda alegrar muita gente e vai fazer muita gente muito obrigado uma homenagem maravilhosa o que você falou vai bem no encontro a definição de vida que eu tenho da parte artística eu costumo dizer que ser artista é dividir com o próximo o que há de melhor em si mesmo eu acho que não tem nada melhor pra gente dividir com o próximo do que o amor eu queria propor aqui uma dinâmica pra você agora 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 você tá animado pra dinâmica agora porque você quiser até fazer pipoca bom eu vou sortear aqui tem alguns personagens que você imita umas pessoas personalidades né vamos dizer assim é o seu diretor falou faz a Cláudia eu falei não por elegância não 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 você já me imitou antes de você tá aqui ele falou eu tava fazendo pra ele aqui tomás pediu não tomás pra não fazer bom e a gente vai sortear aqui e você vai fazendo essas imitações aí pode ser pode vai lá vai me botar na firma tá tudo bem então sorteio você por isso que eu vim sem óculos viu gente eu não enxergo nada sem óculos olha então vira pra câmera aí qual seria sabe o que eu vejo claro estou propondo para dizer a vocês eu pergunto Flávia você acredita na premonição claro que eu acredito na premonição você vai fazer a premonição claro vou fazer a premonição para você eu posso dizer para você tudo o que vai acontecer amanhã se você quiser saber eu posso dizer perfeitamente tudo o que vai acontecer amanhã você quer saber sim ora basta que você me pregunte depois de amanhã claro eu te direi basta ter assim muito bom próximo vamos ver e agora olha estão pedindo aqui para imitar o Paulo Maluf eu quero dizer para vocês que eu estou um pouco afastado da política já estou com 91 anos mas como eu marquei época na política a Cláudia me pediu para ressuscitar na política no programa dela eu quero me defender porque diziam que eu desviei dinheiro olha eu nunca pus um tostão no meu bolso minha calça não tinha bolso eu punha no cofre e vou dizer mais diziam que eu morava numa mansão no Morumbi Cláudia mentira eu morava numa casinha modesta de 3 quartos eram 3 quartos do barro do Morumbi quer dizer eu sou uma pessoa modesta essa que é a verdade bom gente eu gostaria que ele fizesse todos aqui porque eu sou fã né então mas o diretor já está falando que eu tenho que acabar então eu tenho que acabar né fazer o que é curto nós já acabamos estouramos o tempo aqui mas eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui obrigado querida dizer que eu fiquei muito honrada e muito feliz de você aqui comigo eu queria dizer que foi um prazer ter estado aqui com você com a Flavinha também e tenho certeza que na casa que vocês estão aqui vocês estão sendo muito bem recebidos e vão fazer muito sucesso vão ter um trabalho muito reconhecido como eu espero que vocês tenham e como eu queria que vocês já tivessem sentido há muito tempo que vocês tenham reconhecimento cada vez mais que vocês tenham convidados fantásticos como vocês merecem ter assim como você muito obrigado tá bom foi uma grande honra de verdade obrigado de coração mais do que estar aqui é um é um prazer desfrutar desse clima desse astral e ouvir de vocês tudo que eu ouvi aqui pra mim é tão gratificante quanto o público ouvir os convidados de vocês e hoje além da sua história hoje você passa a fazer parte da história do Além da Mink muito obrigado sobre isso e um beijo pra todos meus amigos do Café com Bobagem o Zeque vai estar em breve aqui com a gente o Enio já esteve vou trazendo um turu sabe gente porque eu sou fã então acho que fazer só um convidinho qual? se o pessoal quiser seguir no Instagram sim eu faço o Instagram diferente tá eu faço o Instagram completamente diferente ao invés de eu postar coisas minha, minha, minha eu faço o Instagram para o público e se você for lá você vai entender o que eu estou falando mas eu respondo todas as mensagens demoram porque eu tenho muita gente mas ele responde mesmo e é ele que responde viu gente sou eu que responde arroba Oscar Pardini terminado em I vai deixar aqui na legenda tá bom o arroba dele viu e siga-nos também nas redes sociais e até o próximo Além da Make gente tchau obrigado Flávia obrigado Flávia obrigado pela audiência tchau tchau